É que dos teus olhos, Deus, não tem como esconder Tu és o Deus onipresente Não há como explicar Tua beleza excede todo o meu pensar É que dos teus olhos, Deus, não tem como esconder Tu és o Deus onipresente Não há como explicar Tua beleza excede todo o meu pensar Tu és santo, santo és Santo, santo és Tu és santo, santo és, Senhor Santo, santo és Todo joelho se dobrará Toda língua confessará E os povos se reunirão Em uma só voz, antes do trono Todos cantarão Tu és santo, santo és Santo, santo és Tu és santo, santo és, Senhor Santo, santo és Tu és santo, santo és, Senhor Santo, santo és Tu és Santo, santo és Senhor Santo, santo és Tu és Santo, santo és